Um jogador de futebol já foi expulso por comemorar um gol imitando uma galinha. Você sabia disso? Pois é, isso é muito bizarro. Esse episódio aconteceu em um dos clássicos mais quentes do nosso futebol. Mas essa não foi a única comemoração polêmica que já rolou nos gramados do nosso país. E hoje eu vou te mostrar como foi essa loucura que esse jogador fez e outros lances tão loucos quanto esse. Acredite, você vai querer ver o gol polêmico que colocamos no final desse vídeo. Primeiro, comece dando um chute de letra em cima do like e marque a tua presença aqui no vídeo e se inscreva no canal. Agora, bora conhecer os gols e as comemorações mais polêmicas do futebol. Em clássico de Cruzeiro e Atlético Mineiro, já sabemos que dá o que falar. Mas nesse jogo em específico teve algo bem louco que aconteceu, você precisa saber. Pelo Campeonato Mineiro, em 2016, Rafael Silva marcou um gol contra o Atlético Mineiro e na comemoração do gol, ele imitou uma galinha. Essa provocação foi uma referência à torcida do galo, que geralmente são chamados de galináceos pelos cruzeirenses. A provocação não pegou bem e o árbitro mostrou cartão vermelho para o atacante, que deixou o campo sob vaias e xingamentos. Já pensou nessa loucura? Em um amistoso realizado entre África do Sul e Brasil, em 1996, em Johannesburgo, os donos da casa venciam por 2 a 0. Nos dois gols, o técnico, Kluiver Becker, da África do Sul, comemorou correndo de braços abertos no gramado. A seleção conseguiu virar a partida e quando Bebeto marcou o terceiro gol, Zagallo respondeu fazendo seu famoso aviãozinho. O treinador brasileiro imitou o gesto do técnico da África do Sul e ainda mandou o recado. Vocês vão ter que me engolir! Você vai ter que me engolir! Essa frase se tornou um bordão de Zagallo em uma das mais icônicas histórias do futebol. Com uma ótima fase pelo São Paulo, Cueva ficou conhecido por suas comemorações polêmicas naquele ano. E essa polêmica foi uma partida contra o Santos pelo Campeonato Paulista. O camisa 10 peruano marcou um gol e provocou a torcida santista, levando a mão aos ouvidos. Vale lembrar que esse jogo era de torcida única. Então, a atitude de Cueva gerou revolta nos jogadores do Peixe, que partiram para cima dele. Foi uma confusão danada. Para você ter ideia, o meia teve que ser contido pelos companheiros e pelo árbitro. É difícil falar sobre comemorações provocativas e não falar de Valdívia na lista, não é mesmo? Então, vamos lá. Em um jogo do derby, Valdívia marcou contra o Corinthians no Campeonato Paulista de 2008 e não perdeu a oportunidade de provocar. O jogador chileno fez o gesto de chororô com as mãos e a resposta a ser chamado de chorão. A torcida do Palmeiras adorou a brincadeira, mas os rivais corintianos não ficaram nem um pouco satisfeitos. E como era de se esperar, a situação não terminou bem, já que Valdívia foi cercado pelos jogadores do Corinthians e acabou levando um soco de Carlos Alberto. Em 2002, foi a vez de Diego provocar o São Paulo. Após marcar o gol no Clássico Sansão, o jogador subiu do escudo tricolor do estádio do Morumbi, pisoteou e dançou em cima do símbolo do clube. Dá pra acreditar? É óbvio que teria confusão. Essa cena causou uma revolta daqueles entre torcedores são paulinos, que considerado uma falta de respeito com a história do clube, Diego disse que não teve a intenção de ofender ninguém e que apenas quis comemorar com alegria. E aí, você acredita nessa desculpa do Diego? Viola foi outro atacante famoso por suas comemorações diferentes e chamativas quando marcava gols. Em um jogo importante, em 1993, ele marcou o gol pelo Corinthians contra o Palmeiras e decidiu imitar um pouco na comemoração. Essa provocação causou muita confusão entre os jogadores e torcedores. E Viola acabou sendo expulso do jogo e recebeu uma multa do próprio time, o Corinthians. Essa atitude dele não deu nada certo. O mais engraçado disso tudo é que alguns anos depois, Viola foi transferido para o Palmeiras. E lá, ele se desculpou pela provocação que tinha feito no passado. Lá em 2010, o Santos era um time de futebol que ficou super famoso por ser muito ofensivo, já que tinha jogadores incríveis nesse time, o Neymar, o Robinho e o Ganso, que simplesmente amassavam nos jogos. Acontece que toda vez que os jogadores faziam o gol, os jogadores comemoravam dançando, mas teve um lateral colombiano chamado Armero que ficou meio irritado com essas danças todas. Então, quando ele marcou o gol contra o Santos, ele resolveu fazer aquela dança maluca, chamada de Reboletion, que era bem esquisita e bem diferente das outras. Depois disso, além de mostrar que era um dançarino nato, a comemoração de Armero ficou famosa e todo mundo começou a chamar de Armeraytion. Foi uma jogada de marketing tanto, né? O que você acha? Foi tanto que essa música ficou bem mais famosa naquela época. Agora que falamos das comemorações de gols mais polêmicos do futebol brasileiro, que tal falar também do futebol estrangeiro? Bom, pra isso, já se inscreve aqui no canal se você gosta de conteúdos polêmicos, gols e lances do futebol. Já se inscreveu? Então, vamos continuar. Vamos começar falando de um jogo do Campeonato Espanhol da temporada 2005-2006, principalmente entre Ronaldo, Robinho e Roberto Carlos, contra o Alavés. Ronaldo marcou um gol e, nessa comemoração, os três jogadores imitaram uma barata. A comemoração foi tão destaque que foi parar na capa de Jornal Marca, que chamou isso de La Celebração de La Cucarucha. O presidente do Alavés, Dmitry Peterman, ficou indignado com essa atitude e afirmou se eles fossem jogadores do Alavés, teriam suas cabeças exterminadas. Eles se comportaram como palhaços de circo. Será que os brazucas foram longe demais nessa comemoração? Se você acha que são só os brasileiros que gostam de provocar, você está muito errado. Robin Fowler é um atacante inglês conhecido por fazer muitas travessuras e foi longe demais em um jogo contra o Everton em 1999. Depois de marcar um gol, ele correu até a linha de fundo e simulou cheirar cocaína, como era de se esperar. O árbitro e a federação inglesa não gostaram nada disso, então o jogador foi suspenso por vários jogos e multado por esse comportamento indisciplinado. Essa comemoração tinha o objetivo de zoar a torcida adversária, isso porque eles falavam que Fowler tinha problemas com drogas. Agora vamos falar de uma dupla icônica que atuaram juntos tanto na seleção argentina quanto no Boca Júnior e que deixou sua marca nos anos 90. Em uma ocasião, depois do time argentino marcar um gol, a dupla Maradona e Canidia surpreendeu a todos quando trocaram um beijo na boca, no estilo e o vento levou. E isso foi mais um momento polêmico que entrou para o currículo de Diego. É difícil de acreditar, mas mesmo com todo esse talento e entrosamento entre esses dois craques da bola, o clube praticamente não conquistou quase nenhum título naquele período. Outro cracaço da bola que também é argentino e que também jogou pelo Boca Júnior e que também teve um momento polêmico depois que chegou a imitar uma galinha, isso foi após marcar um gol de empate aos 43 do segundo tempo na semifinal da Libertadores de 2004 em um clássico de Boca Júnior contra o River Plate. Ele usou essa comemoração por conta de que o River Plate tem o apelido de galinha. Esse lance causou várias discussões entre os jogadores naquele jogo e no final resultou em expulsão do Tevez. Um jogador da Grécia chamado Diorgi Katidis recentemente causou uma grande controvérsia depois de imitar um gesto da época da ditadura alemã durante a comemoração de um gol. A federação grega imediatamente tomou a decisão de banir o atleta para sempre da seleção nacional e ainda chegou a punir ele de alguns jogos do campeonato grego. Katidis até tentou evitar a polêmica, dizendo que a comemoração foi uma homenagem a um companheiro de equipe machucado e tal, só que essa conversa não foi comprada pela federação. Agora quero saber de você, tem alguma outra comemoração de gol polêmico no futebol? Seja no futebol brasileiro ou estrangeiro, que eu não falei aqui nesse vídeo, me conta aí, quem sabe a gente coloca num próximo. Aproveita agora para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as polêmicas do futebol. Aqui é o Emerich, valeu galera e aquele abraço!